Item 34, é o processo 48.500, 48.73.2010.67. Recurso administrativo interposto pela empresa Amazonas, distribuidor de energia elétrica SA, em face do despacho 1105 de 2012, emitido pela SMA, referente ao enquadramento da Unidade Consumidora do Condomínio Edifício Botchelli. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Esse é um caso que, em princípio, poderia ir para o bloco, mas não porque é uma disputa da distribuidora com o condomínio, ou seja, Unidade Consumidora, mas não foi, porque era um caso relativamente complexo, tanto que exigiu duas manifestações da Procuradoria. Mas ele trata-se de uma exigência do condomínio de ressarcimento pela Amazonas Energia, de uma subestação que foi feita pelo condomínio, pagou e entregou para a empresa e deveria ser ressarcido. A empresa entendia que não deveria ressarcir, e como o processo deu entrada aqui na Anel, o pedido do consumidor em 2009, e a manifestação da SMA e a SRC demorou, só saiu em 2011, ou em 2012, a Amazonas Energia alegou que tinha havido prescrição. Daí foi necessária a manifestação da Procuradoria. Eu acho que, se quiser, pode resumir o que disse no processo. Então, qual é a posição da Procuradoria? A Procuradoria, pelo resumido, ela afastou qualquer alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo prejuízo a qualquer das partes. A Procuradoria também externou que a prescrição aplicável para a cobrança de faturas de energia elétrica é decenal, com sua antivasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a Procuradoria afastou qualquer alegação de incidência de prazo trienal ou quinquenal. Ok. Dado que não teve prescrição, então a empresa se manifestou novamente, a SMA, que amei o processo para a Comissão de Avaliação de Processos, aí estou no item 15, que emitiu o despacho, que conhecer e negar provavelmente o recurso interposto pela Amazonas Dependida de Energia e manter a decisão da SMA, que foi feita via despacho 1105 de 2012. E essa, acho que talvez fosse interessante manter o que é que decidiu a SMA, mas na realidade decidiu que a Amazonas Energia deveria ressarcir o consumidor. Depois eu vou melhorar o texto aqui. Dentro do exposto do que é coisa do processo, voto por conhecer e negar provavelmente o recurso interposto pela Amazonas Dependida de Energia, manter a decisão da SMA via despacho 1105 de 2012. Hoje eu vou dizer aqui, não custa nada repetir qual foi a decisão da SMA. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Então, voto também com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provavelmente o recurso interposto pela Amazonas, distribuidora de energia SA, e manter a decisão da SMA e a despacho 1105, no sentido de que a Amazonas tenha que ressarcir o consumidor. Bem, eu não sei o que vocês acham de darmos um intervalo aqui de 15 minutos, porque como estamos só nós três, nós estamos condenados a ficar aqui quietinhos, ou então fazermos aqui um recreio de 15 minutos, estamos de acordo? Então, vamos interromper por 15 minutos, retornamos então às 18h15. Então, vamos interromper por 15 minutos.